Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje eu vim aqui ensinar para vocês uma receitinha de mussarela falsa Isso mesmo, mussarela falsa Olha, aí vocês vão me perguntar Cléo, você vai me ensinar a fazer uma mussarela? Usando mussarela? Na verdade aqui é para ensinar a fazer e para aumentar a quantidade No caso ali eu vou estar usando 200 gramas Aí no final a mussarela chega quase 1 quilo É, quase 1 quilo, entendeu? Então é na verdade ensinando a fazer e também como aumentar a mussarela Então eu vou usar 1 litro de leite integral 200 gramas de margarina Ou manteiga, no caso aqui é margarina Ou 6 colheres, bem cheia 200 gramas de amido de milho Ou 12 colheres Mais ou menos assim Assim Meia colher de sal E as 200 gramas de mussarela, tá? Bora lá preparar Bem meus amores, então a gente vai começar Sem ligar o fogo A gente vai começar colocando o leite 1 litro de leite 1 litro de leite Colocar a maisena Sem ligar o fogo, tá? Agora a gente vai mexer isso aqui Até ele Desolver tudo Não ficar essas bolinhas, tá? Pronto, ó Já Já dissolvi aqui o amido Não tem mais aquela bolinha, ó Agora a gente vai ligar o fogo Liga o fogo aqui E agora nós vamos colocar a manteiga As 6 colheres E vai colocar as 200 gramas De mussarela Agora vai mexer Até derreter a mussarela E a manteiga, tá? Olha, já começou a derreter, ó Mas ainda tem uns A manteiga ainda tá aqui Tem uns pedaços de mussarela ainda A gente vai mexendo Até derreter isso aqui tudo, tá? Bem, agora que já derreter mais aqui, ó Eu vou colocar o sal Olha a mussarela como que é, ó Vou colocar a meia colher de sal Eu vou colocar meia colher Porque no caso a manteiga já tem sal E a mussarela também Então Eu coloco meia Agora quem quiser uma bem mais forte no sal Aumenta, tá? Mas eu prefiro Menos sem sal, né? Porque aí depois a gente vai colocar no pão O pão também já tem sal Aí vai ficar aquela coisa muito forte Tá? Agora, pessoal, é só mexer Até começar a engrossar mais isso aqui E começar a soltar do fundo da panela, tá bom? Já volto Bem, meus amores, ó Começou já a engrossar, ó Agora a gente tem que mexer sem parar Pra não grudar mais E dar o ponto dela Até começar a soltar do fundo da panela Mas olha como que já tá ficando bonito E o cheiro? O cheiro está uma maravilha Mexer mais um pouco aqui Já tá soltando do fundo da panela Mas bora mexer, né? Pra o amido cozinhar junto direitinho também Pra não ficar aquele gosto forte Olha, já tá quase dando ponto, ó Igual eu falei Eu vou deixar cozinhar mais Sem parar de mexer aqui Pra pro amido também cozinhar Senão fica aquele gostão forte do amido, tá? Bem, meus amores, ó Agora Deu o ponto, ó Olha isso Ó Soltou todo o fundo da panela Já Agora eu vou desligar o fogo Eu vou pôr numa vasilha ali Pra ir pra geladeira, tá? Já volto aqui pra mostrar pra vocês Aqui, ó Coloquei aqui E agora a gente só Acerta pra ficar bonitinho E vai ficar na geladeira Até mais ou menos Umas Umas cinco horas Mais ou menos Na geladeira Geladeira não Quem tiver freezer Coloca lá Deixa até menos tempo Mas igual quem tiver geladeira Ou congelador mesmo Deixa lá umas cinco horas, tá? Então é isso Eu já volto lá no final Mostrando pra vocês Depois de cinco horas Mostrando como que ficou Tá bom? Bem, meus amores Passadas as cinco horas Na verdade passou mais Acho que passou umas seis horas Na verdade Eu vou desenformar Pra vocês verem, tá? Olha aqui Olha isso Olha aí como ficou, pessoal Ó Gostar aqui, Vete Pra vocês verem Isso que vocês estão vendo Esses buraquinhos assim, ó É a mussarela Vou cortar pra vocês verem Isso como ficou, tá? Aqui, pessoal Ó Eu cortei Eu cortei um pouco grosso Porque eu não dei que cortar Aqui Aqui, ó Ó Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Dessa receita de hoje Ficou uma delícia, viu? Tipo assim Não é aquela mussarela Verdadeira Porque Na verdade Eu não tenho a prática De fazer essa verdadeira mesmo, né? Mas essa aqui Dá muito bem pro gasto, viu? Comer com pãozinho assim No café da manhã Pãozinho quente com ela É uma maravilha, tá? Então é isso Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.